Olá, meus anjos! Mais uma aula de Geografia pelo Educa-PE, meus anjos, do sétimo ano do Ensino Fundamental. Vocês estão bem? Sou a professora Bernadette de Souza. A nossa aula hoje é a 17. Com o tema, a importância das unidades de conservação para a preservação do patrimônio natural brasileiro. O nome é um pouco complicado, complicado não, grande, mas não se preocupe, o assunto vai ser bom. Vamos lá, vamos juntos? Unidade de conservação. O que é unidade de conservação ambiental, gente? São espaços geralmente formados por áreas contínuas, institucionalizados, com o objetivo de preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos, as características geológicas, culturais, as belezas naturais e tentar recuperar os ecossistemas degradados, promovendo o desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que contribuem para a preservação ambiental. Deu para entender, gente, o que são unidades de conservação? Então, a criação dessas unidades de conservação é muito fundamental, de importância para a preservação dos ecossistemas, proporcionando pesquisas científicas, manejo e educação ambiental na busca de conservação do meio ambiente. Então, gente, tudo o que for preservação desses ecossistemas, proporcionar, ajudar, dar suporte para pesquisas científicas, fazer uma educação ambiental para poder conservar o meio ambiente, tudo isso está dentro dessa conservação de unidades. Então, vamos lá. Vou mostrar aí no slide a primeira paisagem. Vê que coisa linda. Infelizmente, foi atacado um pouco pelas grandes queimadas no início do ano, mas esses traços aí de águas são as hidrovias que nós temos tanto no nosso Brasil, na nossa região do Pantanal. Lindo, né? Rios, lagos, misturado com o nosso verde, com a fauna, com a flora. Mesmo assim, que sofreu um pouco, mas ela está tentando se recuperar. Os animais perdidos, infelizmente, não. Algumas espécies de plantas também, não. Mas, consequentemente, vão aparecer mais outros animais e com o tempo a gente vai ter essa beleza novamente. Vamos também, no Brasil, tem a caatinga, gente. A caatinga, ela é linda, principalmente a gente aqui de Pernambuco, que tem uma parte do nosso sertão. Que ela é desse jeito aí. Verde, amarronzada, embaixo. Ela parece ser seca, mas não é. É uma parte seca, úmida, uma parte ainda verde, fria e quente. Porque quando anoitece aí, gente, isso é um frio danado. Durante o dia, aquele calor torrencial. Mas é linda essa paisagem, viu? Então, bora lá. No Brasil, possui 728 unidades de conservação. Sendo que existe diferente tipo de unidade, viu, gente? Cada um recebe uma classificação de acordo com as suas características, objetivos e a seres atingidos. Então, essas unidades, ela pode ser destinada à exploração sustentável de recursos naturais, preservação total do ecossistema, realização de pesquisas. A nossa universidade federal ainda tem que dar muito incentivo. Infelizmente, a educação não dá, mas vamos lá. Visitação para promover a educação ambiental. As nossas escolas, todo o estado do Pernambuco tem que promover, gente. Ter educação. A educação ambiental, o nosso alunado, desde pequeno até o ensino médio, tem que saber como preservar, ainda aumentar essa preservação. Então, aqui no Brasil, a gente tem vários patrimônios, graças a Deus, naturais da humanidade, que é dado pela Unesco. Então, o Brasil tem as belezas naturais reconhecidas mundialmente. Não é só lá fora, não, gente. Aqui nós temos cada lugar lindos. É cachoeira, é um pedacinho da Mata Atlântica, é um pedacinho da Caatinga. Então, a gente tem um pouco de tudo aqui no nosso estado e no nosso Brasil, sim. E eles, alguns, são patrimônios naturais da humanidade. Esse selo, como eu disse antes, é dado pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ela valoriza a importância ambiental dos lugares e a necessidade de sua preservação. Então, no Brasil, são sete áreas que ostentam o título no Brasil. Catarata do Iguaçu, belíssimas. A nossa ilha, Fernando de Noronha, porque eu digo nossa, porque a gente do Pernambuco é que toma conta dela. As Anavilhanas, o Pantanal, as áreas protegidas do Cerrado, o Cerrado da gente é muito lindo, com a Chapada do Veadeiros e das Emas. A Mata Atlântica do Sudeste e o Parque Nacional do Monte Pascual. Todas essas áreas, sete áreas, têm um título da Unesco, tá? Com patrimônio mundial, natural, viu? Então, vamos conhecer primeiro o Parque Nacional do Iguaçu. É uma área de mais de 185 mil hectares. O Parque Nacional do Iguaçu está localizado, gente, no extremo oeste do Paraná, em Voz de Iguaçu. É uma das maiores reservas florestais da América do Sul, não é só do Brasil não, viu? É do Sul. Tem aquelas três Américas, a maior de todas, uma das maiores reservas é lá, o Parque Nacional do Iguaçu. Ela abriga importância e patrimônio genético de espécies animais e vegetais, e ainda abrange as cataraca do Iguaçu, que são quedas d'águas de até 72 metros de altura. Vê que coisa linda. Parece um grande paredão de água, gente. Vê que cada lençóis, lençóis estendendo assim, né? Caindo, lençóis, o modo de dizer. Mas são águas que estão limpas, ficam brancas, de acordo com a luminosidade do sol, do clima, do dia, e tem essa roupagem vermelhada, vermelhada, não, verdeada, ao redor. Então, os turistas estão aí vendo. São muito lindos, é muito lindos para quem já foi. Eu fico maravilhada só vendo documentários, fotos. Imagina para quem esteve já aí. É lindo, né? Esse momento. Saímos e agora vamos para a Mata Atlântica. Toda a costa do descobrimento de reserva da nossa Mata Atlântica, linda. Mata Atlântica é uma floresta tropical mais ameaçada do planeta, infelizmente. E as maiores regiões contínuas estão na costa do descobrimento. São oito reservas, gente, naturais, localizadas no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo. Vê que coisa linda, gente. Um caminho de águas rodeada por floresta. Veja que folha por todo lado, todo tipo de espécies. A gente aqui no Pernambuco tem vários pedacinhos dessa mata. O Dois Irmãos mesmo tem uma mata. Lá no Mato do Ochoa, tá? Sei que é todo Pernambuco, mas aqui no centro, próximo ao centro do Recife, região metropolitana, também temos pedacinho dela. Então, a Mata Atlântica do Sudeste, formada pelo Parque Nacional do Pantanal e pelas reservas subparticulares do patrimônio natural de Ucuraçal, Ucuraçal, perdão, Penha e Dorotê. Ela está localizada no sudoeste do Mato Grosso e no oeste do Mato Grosso do Sul. Com 187 mil hectares, ela abriga centenas de espécies ameaçadas. É a única região do Pantanal que permanece parcialmente inudada. O que garante ainda o fornecimento da água à forma local. Tá certo? A natureza é bem, ela sabe fazer as coisas certas. Não há necessidade de um homem acabar tanta coisa, não. E, mais uma vez, a natureza, ela é saiba, ela vai. Uma parte dela é inudada e ela vai fornecer essa água para essas grandes regiões aí cuidar da fauna. Veja aí, gente, pedacinho da Mata Atlântica. Outra cachoeira belíssima aí no meio desse verde, desse nosso barro vermelhado. É uma paisagem belíssima. Amazônia. A maior região da floresta tropical protegida do mundo. Ela é composta pela Estação Ecológica Anavilhanas, que é uma das maiores complexos fluviais do mundo, gente. Pelas reservas do descobrimento sustentável do Amanã e do Mamirauá e pelo Parque Nacional do Jaú, segundo maior do Brasil. Vocês não estão conhecendo muito esses nomes, gente, mas prestem atenção, são nomes meio indígenas do nosso povo de origem aqui no Brasil. Os primeiros indígenas, nativos, tá? Vê aí a parte da Amazônia, veja como ela é linda. Tem seus caminhos das águas, suas grandes hidrovias, tem seus caminhos verdes, como se fosse ao longe pequenas piscinas. Mas são rios, tá, gente? E agora, nossas duas ilhas principais, Fernando de Noronha e Atal das Rocas. Vocês devem estar lembrados. Fernando de Noronha é aquela ilha lá em cima, atal, pertencente aqui, chato de Pernambuco. É, meus amores. Vamos conhecer? O arquipélio de Fernando de Noronha fica aqui, em Pernambuco. Ele é composto por 21 ilhas, rochedas e ilhotas. Abriga uma das maiores colônias reprodutivas de aves marinhas e de variedades exóticas, gente. De espécies de peixes, esponjas, algas, moluscos e corais, gente. Esse é um dos cartões principais, cartão postagem principal de Fernando de Noronha. Tá ali junto dos dois irmãos, né? Essa parte aqui eu me esqueci agora, gente, mas esse é um cartão principal de quem foi visitar, ou quem vai visitar Noronha, tá? Com as suas águas limpas, com todo o seu arrecifes, com todos os seus corais belíssimos. E uma vida marinha belíssima aí nesse nosso rio, nossas ilhas. Então, a outra, Atal das Rocas. Muita gente conhece mais o Fernando de Noronha, né? Não conhece muito a Atal das Rocas, não. E fica próxima também daqui. Fica a 144 milhas náuticas de Natal, lá no Rio Grande do Norte. O único atal do Atlântico Sul, gente, é a primeira reserva biológica marinha do Brasil. E abrange duas ilhas, a do Farol e a do Cemitério. Cerca de 150 mil aves vivem no local, entre espécies reprodutoras, forrageadoras, migratórias e visitantes esporádicas. Então, tem um pouco de tudo lá. É reproduz, ficam lá, passam o tempinho, voltam, saem de um canto para outro, vêm de um lugar para outro. Um lugar específico para a reserva biológica marinha, tá? A do Farol e a do Cemitério. Gente, olha que piscina. Olha que piscina linda, natural. Olha os arrecifes, os corais. Duas pessoas estão aí tentando ver a beleza que está embaixo das águas. Certo? Chapada dos Veadeiros. É o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, gente. É uma área de preservação do cerrado de altitude, localizada na Chapada dos Veadeiros. É uma região nordeste do estado de Goiás, no centro-oeste do Brasil. Foi criada em 1961, pelo presidente da república, na época, Juscelino Kubitschek, o famoso JK, que fez também em Brasília, né? Com o nome de Parque Nacional do Tocantins. Então, veja aí. Outra foto bem semelhante e parecida, que é a foto de uma cachoeira com toda a sua mata ao redor da Chapada. Outra beleza natural, que é o Monte Pascual. Parque Nacional e Histórico do Monte Pascual. Localizado ao extremo sul da Bahia, aqui embaixo, município de Porto Seguro. Possui a primeira porção de terra do Brasil. Foi aquela porção que ia avistada pelos navegadores do Brasil e quando viram, terra à vista! Pronto, foi lá. No Porto Seguro. Lá na Bahia. Nas primeiras décadas de colonização portuguesa, os povos indígenas se faziam ali presentes. Certo, gente? Olha ele aí. Monte Pascual. Belíssimo, né? Muito bonito. Então, vamos para as curiosidades. Vamos lá. Você sabia que o Parque Nacional são áreas que representam características naturais destinadas à pesquisa científica e educação ambiental? Está sabendo? Está sabendo? Não sabia? Por isso que é tão importante o trabalho de um pesquisador nas universidades federais aqui do Brasil, gente. Através das pesquisas, a gente tem a nossa vacina, né? Dessa pandemia, se não tivesse, tem as de outros países. Então, tudo isso grato às pesquisas científicas. E no Parque Nacional, também os pesquisadores vão analisar a fauna, a flora e também criar educação ambiental para todos nós cidadãos brasileiros. Reserva biológica, são unidade de conservação destinada a abrigo das espécies, da fauna e da flora, com importante significado científico. É nessas reservas, gente, que ficam protegidas alguns animais que estão até... Como é que chama a palavrinha que eu vi agora? Como, amor? Então, extinção. Obrigada, meu anjo. Aqui tudo uma ajuda a outra. Obrigada. Então, são animais, algumas espécies que estão em extinção, tanto da fauna como da flora. Então, essa reserva biológica, ela até garante um pouco, né? Porque, infelizmente, ainda tem o desmatamento em alguns lugares. Aí acontece incêndio que prejudica tanto a fauna e a flora. Mas elas são muito importantes, essa reserva, para proteger esses dois tipos de espécies, da fauna e da flora. E também nós, os seres humanos. Essa foi a nossa aula. E aí, vocês gostaram? Conheceram as sete maravilhas aqui? Coisa linda, maravilhosas. Deu para entender um pouquinho, gente? E que tal agora vamos treinar? Bora lá juntos? Vamos lá. Vamos trabalhar primeiro o que é desertificação. Porque a desertificação, gente, é a ameaça 2 bilhões, diz a ONU, a União, a Organização das Nações Unidas. Então, está meio clarinho aí, mas acho que dá para vocês verem. Vamos lá? O mini texto. Um relatório de divulgação por órgão das Nações Unidas, a ONU, ela revela riscos de seca no mundo todo. Ou seja, problema de desertificação. Problema afeta tanto a África, né? Mas outras regiões europeias, como a Espanha também. Então, no Brasil, isso aí foi um dado da G1 de Ciência e Saúde. Agora, no Brasil, a pergunta é no Brasil, as regiões brasileiras que mais sofrem com a desertificação, quais são, gente? Vamos lá lembrar? Letra A, Centro-Oeste e o Norte. Letra B, Sudeste e o Sul. Letra C, Noroeste e o Sul. Perdão, Noreste não, Nordeste, desculpa. Letra D, Nordeste e o Sudeste. Ou seria letra E, Norte e Sudeste? Vamos pensar um pouco, gente? No Brasil, qual é a região que está mais sofre com desertificação? Não está tão difícil essa pergunta não, viu, meus anjos? Pense de pouquinho aí, vá. Que eu espero, temos tempinho. E aí, achou a resposta? Posso agora dizer? Resposta D, qual foi a resposta D? Alguém está lembrado? Gente, é o nosso Nordeste e o Sudeste, gente. É só lembrar do nosso sertão, lugares semiárido, alguns lugares desérticos, nosso Nordeste, algum lugar na região do Nordeste está virando algumas áreas de desertificação. No Sudeste também, então, nessas duas regiões brasileiras é que está sofrendo mais com a desertificação natural. Certo, gente? Vamos para a segunda questão? Então, vamos lá. Deu para entender na primeira? Agora vamos falar sobre as nossas águas, os nossos caminhos de águas, as nossas bacias hidrográficas no Brasil. Com maior potencial para navegação, temos sim, temos umas regiões, nós temos as bacias hidrográficas, que facilita com a maior potência de transporte náuticos para navegação. Com as embarcações, não só de pessoas, para também levar mercadorias. Vamos lá. Letra A, a Amazônia e a do Paraguai, as duas bacias. Letra C, a bacia do São Francisco e a do Paraná. Letra C, a bacia do Amazônia e do São Francisco. Letra D, a bacia do Uruguai e do Paraguai. Ou a letrinha E, do Paraná, a bacia do Paraná e a bacia do Leste. E aí, meus anjos? Dão tempo? Vamos lá, vamos tentar. Analise aí, veja direitinho. Bacias hidrográficas no Brasil, com maior potencial para navegação. Um prof, eu acho que é a letra... Qual é que vocês acham? Posso mostrar? Letra A, a Amazônia, gente. A bacia do Amazônia e a do Paraguai. Essa aqui é rica em caminhos das águas, muitos rios, lagos. Então, nosso potencial de navegação nessas duas bacias é mais favorável que as outras bacias. Porque você sabe que tem rios que são muito assoreados. Aí tem de vez em quando encalhamento de barcações, de navio e tal, pequeno porte, porque às vezes até grande não tem. Eles sabem em que caminho deve passar e qual rio deve passar e qual trecho de caminho, qual léguas, isso, aquilo, outro eles devem passar. Mas nessas duas, a bacia do Amazônia e a do Paraguai, essa sim é a excelente para navegação. Certo, meus anjos? E aí, o que vocês acharam da nossa aula de hoje? Hein? Gostaram de conhecer um pouco? Pois, vejo vocês na nossa próxima aula, tá? Estudem muito, revejam o título, o capítulo, o assunto, que foi bem gostoso para conhecer as nossas belezas, as nossas riquezas que temos aqui no mundo e no Brasil. Certo, meus amores? Fiquem com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho